O processo do nosso produtor rural que faleceu, Adalto de Paranhas, uma grande parceria, Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, Hospital do Câncer, correu tudo tranquilo, foi uma maravilha, Cavalgado, o povo veio, deu tudo certo. Aproximo uma parceria que deu muita pessoa, Pena Café, Sindicato Rural, mais a Prefeitura, tudo certo, eu tenho uma amizade muito grande com o Deró, que você sabe, então corre tudo, como diz, o que dá certo para ele, dá certo para mim, o que dá certo para mim, dá certo para ele, então, uma grande parceria, muito bom trabalhar com o Prefeito Deromar. Agora, sucesso, né? Sucesso, a Pena Café, já é a quarta, a quinta, né? Grande sucesso, tudo tranquilo, até agora correu tudo em paz, graças a Deus.